Música Porque a nossa função é facilitar o desenvolvimento do potencial dos alunos com altas habilidades de superdotação. Quanto mais alunos a gente conseguir identificar, todo mundo ganha. O aluno ganha, porque essa potencialidade ela transforma a vida dele. A família ganha, a comunidade ganha, a sociedade. Música É muito gratificante, porque eles têm interesse em aprender. Isso que é importante, né? Interesse, tem vontade. Música O jogo desenvolve o intelectual do aluno. Ele desenvolve a capacidade mental. Música E o projeto, ele entra nesse ponto, assim, de trazer para esses alunos novas oportunidades de aprendizagem. São alunos que vão encontrar vários tipos de empregos de alto nível, de acordo com as habilidades que eles possuem. Nesta oficina aqui no Sedete, houve a participação de um químico, de um professor da Unesp, que dá assistência aqui no Sedete. Do desenrolar da oficina, ele foi explicando todo o processo através da química. Eu fiz através de uma técnica de arte. Falaram que eles estavam querendo passar no vestibulinho da ETEC. E eu falei, bom, é uma boa causa, né? E aí eu vim, ajudei aqui. E eu acho que ajuda muito, porque na maior parte das vezes eles vêm aqui. Se tem dúvida, tira dúvida. Se não tem, é porque eles já estudaram, fazem as provas, fazem os simulados. O Sedete, ele me ajudou muito em todos os sentidos. Porque na pandemia foi um tempo muito difícil, tanto para a socialização, quanto para os estudos. Eu comecei a fazer as aulas com as professoras aqui no Sedete, para auxiliar nos meus estudos. E eu tive muita mais facilidade em todas as matérias. Está sendo muito bom, eu estou fazendo vários cursos, no caso, somente dois. Um de robótica, um de inglês, e eu estou indo muito bem. Eles estão me ajudando muito. Conta um pouquinho o que você está achando do teatro aqui. Estou achando da hora, e as professoras são super gente boa, ensinam bem. Bem legal. Da coreografia. Atuação um pouco, né? E dança também. Dança. Eu gosto de fazer mais teatro. Muito divertidas as aulas. Estou gostando das falas também. Eu estou achando bem legal, as professoras são muito legais também. O Sedete mudou muito a vida do meu filho. Abriu muitas novas oportunidades e muitas novas portas para ele. Faz muita diferença na vida do meu filho e de todas as outras crianças. Bom, o Cauã ama o Sedete. Ele adora participar, ele adora os professores. Ele parece que ele quer pegar todos os programas que tem, todas as aulas. Ele não quer perder nada. A experiência dele lá está sendo, para ele, enriquecedora e uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu para ele esse ano. Ele se encontrou ali e permitiu que eu tivesse uma autoconfiança muito grande nele próprio e em tudo o que ele faz. Bom, eu pessoalmente, eu ratifico minha fé, minha confiança em que tudo pode dar certo e que as pessoas realmente podem prosperar e conseguir tudo o que querem. Meu filho é um exemplo disso. E eu tenho muito a agradecer a todos do Sedete, as professoras. Sedete desenvolveu muito, uma desenvoltura muito além do que a gente esperava. E eu acho incrível, o que eu mais acho incrível é uma criança de 7 anos querer fazer aula de redação. Acordar às 7 horas da manhã, feliz da vida, para fazer redação. Eu acho o máximo. Eu acho que todas as mães deveriam fazer o maior esforço do mundo para fazer isso. Dar essa oportunidade para os filhos. Não é fácil você ter que ir todo dia, ter um compromisso de levar em um lugar, em outro tal. Mas vale muito a pena. A recompensa que a gente tem dos pequenos fazendo isso como pai e mãe, vale muito a pena. É uma coisa assim que não tem preço. Então é uma coisa assim maravilhosa. É muito gratificante. Eu sou muito grata ao Sedete. O Sedete, o que ela vai fazer? Oportunizar para essas crianças desenvolver o seu talento. Todas nós, facilitadoras do Sedete, desenvolvemos também atividades que nós chamamos de grupos de interesse. Nós contamos com voluntários e nós também damos aula. Então quando a criança, ela pratica movimentos da dança, né, da postura, ela aprende a se relacionar mais com as pessoas. E a gente faz vários exercícios, né, que vão contribuir não só para a vida escolar do aluno, como também na sua vida social. Se você observar depois, conforme você vai estudando a criança, todos nós temos um domínio. Através desse domínio é que nós vamos pensar nos interesses, o aluno vai fazer seu plano individual e o que a gente vai oferecer para ele. Eu me divirto aqui. É uma coisa que realmente me alegra. Eu me divirto aqui. Você acaba se colocando mais no lugar da pessoa, você acaba vendo outras formas de ver. Aqui as aulas são muito boas porque são muito dinâmicas e me ensinam a me expressar. Dois, três, venda! Para entrar na ETEC, aqui eu comecei a fazer aulas que ajudaram muito na minha ida para ETEC. Tinha vários simulados, muitas atividades e isso com certeza foi essencial para eu passar na prova. Eu passei em mechatronica em décimo lugar. Isso me deu preparo, me deu uma noção boa de matemática, uma noção boa de como fazer prova sem ficar nervoso. Me ajudou a entrar na ETEC, passei em primeiro lugar. Então, eu fiz alguns cursos também. Eu fiz de ciências, de inglês eu fiz também, do cursinho para passar na ETEC. Eles sempre me auxiliaram em tudo. Eu fiz cursos diversos, como por exemplo, química, física, tanto informática. E quando eu completei, quando eu fui completar na verdade o Fundamental 2, a gente tem aqui o grupo de estudos. Que eles sempre auxiliam os jovens daqui do SEDET para entrar na ETEC. E foi uma experiência muito boa, porque oportunidades que eu não tinha fora daqui, em outros lugares, o SEDET me forneceu. Aprender música, aprender artesanato, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Matemática, cursos, projetos, tudo isso me desenvolveu academicamente, como pessoa. Estou aqui como professora voluntária agora, estou fazendo faculdade de informática e desenvolvei sistema na ETEC, no ensino médio. Estou dando aula de informática aqui para os alunos, no sexto ano, não, nono ano. Convidei alguns alunos que participaram do meu grupo de estudo, para que viessem aqui contar um pouquinho da sua trajetória. É emocionante ouvir de cada um deles, quanto é importante estar aqui e demonstrar essa gratidão. O trabalho com o SEDET, ele só é possível de ser realizado quando várias mãos se unem. As professoras é que vão identificar essas crianças através da observação. E depois que esses alunos são identificados, vem a parte das famílias. Elas precisam aceitar a matrícula, levar as crianças para fazer as atividades. É muito gratificante trabalhar com o SEDET, porque são desafios que todo dia nos fazem pensar quais são as habilidades e quais são as atividades que essas crianças precisam trabalhar. Então isso nos motiva a estudar e a buscar sempre o melhor para eles. Eu acredito no potencial das nossas crianças e fazer parte do SEDET é uma motivação para que nós possamos trabalhar todos os dias enquanto educadores. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto